Liga a bandida desse lado aí meu mano que eu tô colando e chegando com a droga pra te loucurar E desse jeito eu mal respeito, mas se vim mostrando os peito Pros maloca tá ligado, não vai amassar E mô amarra, acordando o pito Cadu colocou efeito nesse pack pra você esfumar Já liga o Caio Pê Pacheco, então grita que é salzeiro e avisa que a festinha vai ser esculacho Ela diz que gosta de aventura, tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salzeiro, sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde, os menores só fumam assando as Ela posa na grife do meu peito, yeah, quer seitar pros moleque de gueto Tô colecionando tudo aquilo que eu tinha vontade Que na vida não tinha necessidade De vários modelos e várias cores De todos gostos e variedade Tenta me deter e não pare Ela tá fumando mó vibe Sabe que nóis é destaque Vou na pica da mó chave Lá com a chinoporte no pequeno vac Singomalt Flago destilado que nóis toma Renesse e Saulo pra nóis é pouco Maloca excluído de vivência Eu tô mantendo a consciência, bebê, tenta me fazer de bobo Não copa que duco, canalha Bigodagem vem fora da curva Nós é o papo reto, manda chuva Opinião, cada um com a sua Pega sua visão que ela tá turva De card infinit, personalité Black chic Garrafa dourada e meu bolso desafia o limite De card infinit, personalité Black chic Garrafa dourada e meu bolso desafia o limite Amentura noturna, dose de loucura Dois de cabulosa pro bom de roncar E na fia hoje eu defo a mina chata só perturbar Tô na rua de Nabucha, macha no Jaguar Eu recebi uma ligação e comando o endereço Que vai ter rave de ladrão, então parte o salseiro Chama aquela do cabelão com cara de modelo Que senta muito e tem tesão no jeito maloqueiro Fica o lado no traje O bobo é o prate A corda nervosa Dezoito que late Fica o lado no traje O bobo é o prate A corda nervosa Dezoito que late Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandidas pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumam assando óis Ela posa na grife do meu peito Quer seitar pros moleque de gueto Torena, me disse que você viu em mim Problema, já bebeu mais de oitinho Esca, tá na cama violenta Bandida fogueta, tá de sorrisinho Nós ficar de mar, ela vai pra lá e pra cá Fumando um bem de feixe pro mar Lembra que eu falei que nós ia ricar E hoje nós que tá cavelar Fico cara de safada Tarada levada Bandida malcriada Hoje me pede tapa Uma bolsa da prada Uma viagem pra barça Jantar na luz de balas Princesa, vem cá A cama bagunçada Tu tá esgotada Mas me pede tapa Até te faltar Vem na cavalgada Acende uma baga Fuma e relaxa Pra você gozar E não me tenta Varas do meu lado Rose body, rave e festa Ela só quer trocar o nome Porque sabe que é o banco O hotel no chuto melhor E a talo sabe o lado Que é viver com o seu menor E elas perguntam Como que eu estourei a boa Carro casa pra coroa Os parceiros vi tudo vencer Na melhor hora Que foco seu trampo voa Calejando na garoa Em menos de um ano Fim chover E avisar as pervertidas Que hoje eu tô presente Tô buscando pátio pra regente Toma cuidado com a bebida Pra não sujar o banco creme Dá uma panabona da BEM Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, até no vucu-vucu Vesta do rigão, só parte louco e vagabundo Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, até no vucu-vucu Vesta do rigão, só parte louco e vagabundo Não gruda que cê na esclete Meu truto Essa ideia pra podcast é cachuca Encoste que é mec-mec Loucura, na rua tem que os moleque Salceiro De bandido e maloqueiro Onde o couro come Quem não corre sai do meio Corre Que a lá, vão ter tá revoada Dos parceiros A lá, vão ter tá revoada Dos parceiros Tropa no bala, tô todo liçado Querendo as bandida Vista e me dando a água E água batizada, batida As bandida Louco, só estava de bolo Ficou mais louco quando chegou a pinga Ai, que anima Mano, os cara me deu um saltão Pacou lá no bailão Chegou lá, trobeu igual Com as primas dele balão Se eu contar os detalhes da treta ladrão Festinha na favela Com as pichas mais perversas Que rebola, dança e me quebra Deixa uma louca sem pena Festinha lá na favela Com as pichas mais perversas Que rebola, dança e me quebra Deixa uma louca sem pena Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salceiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do rigão até mais tarde Os menores só fumam assando áis Ela posa na grife do meu peito Yeah Quer sentar pros moleques de gueto Bat 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 bat